Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje eu trago mais uma novidade que é um novo aplicativo do mesmo desenvolvedor do aplicativo Screen to Auto. Este aplicativo promete fazer a instalação do Fermata Auto atualizado na versão 1.8.9 e também do aplicativo Screen to Auto para espelhamento de tela, que até o momento a gente estava sem esse aplicativo devido a ter ocultado dentro do nosso Android Auto. Então fique comigo até o final deste vídeo. Vou abrir aqui a Play Store, vou pesquisar aqui Android Auto, vou mostrar para você que a versão oficial é a versão 7.0, que é a versão que eu estou utilizando, mas também vai funcionar na versão 7.1. Tranquilo? Vou fechar aqui e vou abrir agora a minha pasta de download para a gente fazer a instalação do aplicativo. Só lembrando pessoal, que o aplicativo você vai conseguir baixar lá no grupo do Telegram. Entre lá que a gente repassa para você o grupo onde está todos os aplicativos. Vou clicar aqui em instalar. Quero agradecer aqui a todos os administradores lá do grupo do Telegram, que estão sempre dispostos a ajudar a galera que já estamos com quase 3.500 membros, tá bom? Então, em especial aí neste vídeo, ao administrador Auro, que conseguiu aí mais essa solução aí, para a gente instalar novamente o aplicativo Screen2Auto aí, que estava oculto no nosso Android Auto. Vou clicar aqui em abrir. Então, aqui pessoal, este é o aplicativo. Olha só, temos aqui o aplicativo Screen2Auto, né? Que é o despelhamento de tela e também o aplicativo FermataAuto. Neste vídeo, nós só vamos instalar aqui o Screen2Auto, tá bom? Nos testes aí que foram realizados juntamente com os administradores, o FermataAuto está com um pequeno bug ali, que é o seguinte. Quando você instalar ele, você não vai ter acesso ao YouTube, nem ao navegador e nem ao monitorzinho lá embaixo, beleza? Somente as pastas de vídeos offline. Então, por este motivo aí, se você quiser fazer a instalação do FermataAuto, você faça aí pelos métodos anteriores, que é pelo KingStaller, o ZArchive, ou até mesmo pelo aplicativo AAD, que já tem vídeos aí recentes, tá bom? Então, vamos instalar aqui o Screen2Auto, vou clicar nele, olha lá. Pessoal, muita atenção em todos os procedimentos aí, para não ter problema depois, tá? Vou clicar agora em Configurações, vou clicar aqui em Permitir desta fonte e vou clicar em Instalar. O aplicativo já está na versão mais recente, que é a 3.6.2, tá bom? Vou clicar agora em Abrir. Vou conceder aqui, olha, a permissão de root, pessoal. Lembrando que este aparelho aqui, olha, eu estou fazendo, eu tenho root nele, beleza? Mas vai funcionar também aí no aparelho sem root. Não tem problema nenhum, beleza? A diferença é que o toque na tela da multimídia, sem o root, não funciona, tá? Então, você tem que controlar todos os aplicativos que você abrir, pela tela do teu aparelho celular. Então, vai ficar mais claro quando a gente fizer o teste depois. Vou clicar aqui, olha, em Começar. Vou ativar aqui, olha, todas essas funções. Vou clicar em Ativar, Voltar. Próximo aqui, olha, Gravação de Configuração do Sistema. Permitir, Voltei. Desativar a Otimização de Bateria, vou ativar também. Habilidades Especiais. Aqui embaixo, olha, em Serviços Instalados, vou localizar o último aqui, olha, Screen2Auto. Vou permitir, vou clicar em Voltar. Agora aqui, ó, acesso às notificações, eu também vou permitir. Localizo o Screen2Auto e ativo ele. Volto, acesso à memória interna, para ele ler os aplicativos que estão instalados. E permissão ao telefone, para a gente conseguir controlar as chamadas. Vou clicar em Avançar. Aqui, Concordar. O aplicativo já está aberto. Agora aqui, vamos fazer algumas configurações. Primeira opção, Configuração de Tela. Para você que não tem root, é bom você deixar desmarcada essa opção aqui, ó, Substituir o Brilho da Tela. Porque senão, a tela vai ficar muito apagada e você não vai conseguir controlar aí, direito, ter os aplicativos que foram abertos no celular. Então, as demais opções aqui, ó, tem que estar Forçar Rotação, tem que estar em 90 graus. As demais opções aqui, eu vou manter como estão. Vou clicar aqui em Voltar. Configurações de Restauração de Tela. Aqui ele já traz aqui, pessoal, a proporção aí da nossa tela do aparelho, tá? Então, você não altere essa informação aqui, ó, porque pra mim pode ser esse 1080, pra você pode ser outra resolução, tá? Aqui em Auto Rotação, você deixa em 90 graus, onde que estava zero. As demais informações, eu vou manter como estão. Vou clicar em Voltar. Configuração do Iniciar. Aqui, pessoal, você ativa a primeira opção, ó, Voltar ao Screen 2 Alto. Isso aqui é quando você abrir um aplicativo, você vai ter a opção aí de você voltar pra tela anterior ou a tela inicial. As demais informações aqui, eu vou manter como estão. Aqui no final, Relógio, eu vou habilitar essas três opções. Na parte superior, Formulários. Vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho vermelho e selecionar aplicativos. Aqui, pessoal, trabalha da mesma forma que um computador, tá? São atalhos que vai ficar ali na área de trabalho do aplicativo. Eu vou colocar alguns aqui só pra gente testar depois, tá bom? Olha só, você pode adicionar os teus aplicativos aí que você mais utiliza aí, sem problema nenhum. Beleza? Então, tá aí, ó, funcionando perfeitamente. Vou clicar em OK. Na opção superior também, de fundo, tem a opção de você fazer download aqui, ó, de papel e de parede pra você personalizar aí o aplicativo Screen 2 Alto. Aqui, pessoal, temos várias imagens aí, legal aí, pra você personalizar o teu aplicativo, tá bom? Vou selecionar uma qualquer aqui, ó, só pra gente testar depois na multimídia. Olha só, ó, que legal, beleza? Pode ser essa daqui mesmo, ó. Vou clicar agora em voltar. Vou entrar aqui, pessoal, configurações do botão de toque. Este botãozinho aqui, ó, tamanho do toque, eu vou diminuir ele pra mínimo. Isso aqui é um botão flutuante que vai ficar na tela da multimídia, é, pra você voltar aí a tela anterior, tá? Aqui em cima, aí, ícone, tem a opção pra você fazer download também, é, de ícones aí pra colocar esse botãozinho virtual. Não vou fazer neste momento. Vou clicar aqui embaixo em outros ajustes. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Pra você que não tem root, você vai habilitar essa opção aqui, ó, Alternative Touch, beleza? Se você tiver problema depois ali, quando você abrir um aplicativo na multimídia e a tela ficar preta, Você vai desmarcar essa opção em Alternative Touch e vai habilitar essa outra opção aqui embaixo, ó, Automático, beleza? Automático, shoot down, off cell links. Habilitou essa opção, você vai testar novamente aí, que deve resolver o teu problema. Tranquilo? Essa opção mais abaixo aqui, de Netflix sem root, não vai funcionar. Eu vou habilitar aqui, pois eu tenho root, beleza? Aqui embaixo, mostrar relógio também, vou ativar ela. Na parte superior, temos algumas informações aqui, ó, em Redefinir Configurações. Alguns modelos de aparelho, após utilizar este aplicativo, eles acabam perdendo ali a resolução da tela do celular. Fica os botões muito pequenininhos, as letras, tá bom? Então, é nessa tela aqui que você resolve esse problema. Clicando aqui, ó, em Size Reset, na quinta opção. Beleza? Clicamos em Voltar. Lembrando, pessoal, que este aplicativo, ele é ainda muito novo, tá? Então, a gente está analisando ele aí, e pelo que eu acompanho aí, os desenvolvedores, este aplicativo vai trabalhar da mesma forma aí, que o aplicativo AAD. Vai ter uma... É... Uma cobrança em cima deste aplicativo, tá bom? Mas ainda não sabemos a forma que vai ser feito isso. Então, por enquanto, vamos instalar aí e vamos utilizar, tá bom? Eu testei aqui em vários aparelhos, está funcionando até o momento. Beleza? Vamos clicar aqui em Fechar agora o aplicativo. Vamos abrir aqui as configurações. Desço aqui, pessoal, até em Aplicativos. Meu celular é um Samsung. Se o teu for um da Xiaomi, você vai em App's, depois Gerenciar App's. Eu vou localizar aqui, ó, o Android Auto. Se o Xiaomi não aparecer para você o Android Auto, você clica nos três pontinhos. Depois você vai clicar em Mostrar Todos. Ele vai aparecer para você. Vou descer aqui até o final, ó, Configuração de Notificação do App. Feito isso, pessoal, eu vou descer aqui, ó, até em Personalizar o Acesso Rápido. Olha só, já apareceu aqui, ó, o aplicativo Screen to Auto, que é o que a gente vai fazer o teste no momento. Esse formato aqui eu vou jogar até para baixo aqui. Beleza? Eu não estou com o formato Auto instalado aqui, pois eu estava fazendo alguns testes aí, tá bom? Então, o foco deste vídeo é somente o Screen to Auto. Vou clicar agora em Voltar. E vamos conectar na multimídia do carro para a gente testar aí o aplicativo. Então, pessoal, é, acabei de conectar aqui na multimídia. O aparelho conectado aqui, ó, beleza? Então, temos aqui agora o aplicativo Screen to Auto, tá? Vou clicar nele. Olha lá. O celular aqui já rotacionou aqui. Como eu disse anterior, eu tenho o root, tá? Como você não vai ter root, no teu aparelho aqui, ó, vai aparecer uma mensagem para você permitir ali, beleza? Você vai permitir e ele já vai automaticamente abrir aí o aplicativo. Olha só. Então, temos aqui o papel de parede que eu adicionei, os atalhos que eu adicionei, que eu mais utilizo aí, né? Só de exemplo, beleza? Aqui em aplicações, ó. Eu tenho todos os aplicativos instalados aí no meu celular. Beleza? Olha lá que legal. Vou clicar aqui em Voltar. Temos aqui embaixo, ó, o YouTube. Vou clicar nele. Olha lá. Funcionou perfeitamente. Lembrando que como é o espelhamento, então, no celular também vai ficar a tela espelhada, beleza? Olha só. Aquele detalhe que eu falei. Como o meu aparelho tem root, eu consigo tocar na tela da multimídia aqui normalmente, tá? Você que não vai ter root, infelizmente, você vai ter que controlar aí pela tela do teu celular. Beleza? Olha só. Cliquei aqui em Voltar. Dei o dois toques aqui em cima nessa bolinha. Ele volta pra tela anterior, tá? Aqui, pessoal, tem uma outra função, ó, que é essa setinha aqui em cima. Você clica nela. Ele vai espelhar aí o celular mesmo na tela da multimídia, tá? Tocou aqui, ó. Você consegue abrir todos os aplicativos dessa forma também. Beleza? Pra voltar pra tela de novo, você clica com dois dedos na tela. Ele já retorna. Tranquilo? São só algumas informaçõeszinhas aí pra gente personalizar melhor a nossa tela. E aqui tem uma opção pra escurecer a tela, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Aplicativo funcionando aí. Pessoal, não esquece. Deixa o like. Ajuda muito o vídeo aí. Se possível, um comentário aí. Um feedback que deu certinho pra você aí também. Tá bom? Então acompanha o canal aí. Que logo terá novidade também em relação ao formato alto. Beleza? Fique com Deus. Um abraço e até a próxima.